A roda Regina, a roda Regina Bem-vindos ao incrível Ponte Digital Mentira O meu nome é Eu sou mestre de pista E vou mostrar as coisas mais imbascacantes, emocionantes e surpreendentes Que você já viu em toda a sua vida Não é mesmo, bolha? Não Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje Não, vamos perder mais tempo Vamos começar o nosso espetáculo Você vai querer ser Uma Mentira Ele morreu A nós voamos pra China Questionar Oh, espera Qual a sua senhora? O seu neném? O seu neném? O que? A eu BATATA DE Se é outro do se Queijinho frito não É um otário novo Porque se por um personagem novo A gente vai ter que repetir toda a música tema Sei que você vai querer ser Uma Eu não vou repetir Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina Deu certo pra todo mundo Mentira O que tá acontecendo? Eu só coloquei Queijinho frito, namorado, como é que eu ia? Agora eu tô aqui Notícias urgentes A pome se lascou Quem são vocês, hein? Não sei Olha só, tenta manter a calma Vai ficar tudo bem, tá, novata? Ah, sim Todo mundo aqui já passou por isso Você só tem que se acostumar Ai, que... O que tá acontecendo? O que? Não, 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 queridinha Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado Por todas as idades Você, minha amiga, entrou por acaso Num mundo incrível de maravilhas Onde tudo é possível É, só não pode te falar palavrão Ai, caramba É, só não pode te falar palavrão É, só não pode te falar palavrão É, só não pode te falar palavrão É, só não pode te falar palavrão